Olá pessoal, meu nome é Luiz Filipe, eu sou mestre em Reiki em vários sistemas, possuo Caruna, Celta, Imara, Lactário, trabalho como terapeuta holístico também, com atendimentos de Reiki e algumas outras técnicas, e eu gostaria de esclarecer agora, aproveitar esse vídeo para comentar um pouquinho, sobre os cursos presenciais. Outra oportunidade eu pretendo falar sobre os cursos à distância, os atendimentos à distância também, que estão disponíveis. Mas os meus cursos presenciais, eles são fruto de uma boa experiência que eu tive com a parte de adquirir didática, dando aulas de informática. Eu passei muitos anos como professor de informática, para turmas mais variadas, pessoas de mais idade, crianças pequenas, adolescentes, pessoas de meia idade, público bem diversificado. Com essa experiência que eu adquiri, eu aproveitei na época que eu fiz mestrado em Reiki e trouxe para as minhas turmas de Reiki essa maneira de trabalhar, essa maneira de me portar. Diferente um pouco das turmas de informática, que normalmente eram turmas grandes, 15, 20, 30 pessoas, ou até um pouco mais, as minhas turmas de Reiki, elas são pequenas. Desde o começo eu tive isso com uma certa preferência, um certo cuidado, cinco pessoas, no máximo seis pessoas por turma. Uma das razões, e a principal talvez, é que com poucas pessoas a gente pode dar atenção, a gente pode olhar para a pessoa, a gente pode conhecer um pouco mais dela, pode se dar oportunidade de um desabafo, de uma catarse, às vezes durante um curso, do momento da pessoa se mostrar um pouco mais como ela é. Turmas grandes a gente não consegue ter esse tempo, às vezes um fala mais, o outro fala menos, a gente não consegue perceber que ele está muito tímido, muito retraído. Com turmas pequenas a gente pode, de uma forma de didática, algumas práticas, estimular a pessoa que está um pouco quieta, para que ela fale, para que ela participe um pouco mais, ou mesmo respeitando a timidez de cada um. Então a gente observa esses detalhes com bastante atenção. Com turmas pequenas também, eu consigo que as pessoas interajam mais. Façam mais perguntas, tirem mais dúvidas. Vale a pena. A experiência comprovou isso. Um outro aspecto das minhas turmas presenciais, além de elas serem turmas pequenas, é que normalmente a duração dos cursos, nível 1, nível 2, nível 3, na maioria dos sistemas, com exceção do mestrado, que tem uma maneira diferente de ser implementada, que são turmas de 4, 5 horas no máximo. O tamanho do curso, em termos de duração, está muito adequado ao conteúdo que eu passo. Então esse tempo, 4 ou 5 horas, é um tempo correto para essa interação entre a turma, para passagens dos conteúdos. Mas há um detalhe muito importante. As turmas que eu ministro de Reiki, a gente fala sobre Reiki. A gente tira dúvidas durante o curso sobre Reiki. Então, com esta limitação, com esta delimitação de conteúdo, aí realmente eu consigo cumprir esses 4 ou 5 horas. O curso não fica amassante, o curso não fica devendo conteúdo, e as pessoas saem satisfeitas. O que a gente observa no mercado, são uma gama bem grande, sim, de opções. Tem turmas de um dia inteiro, um sábado de manhã de tarde, um domingo de manhã de tarde. Temos turmas de sábado e domingo. Temos turmas de sexta-feira à noite, sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro. Mas o que eu observo nesses cursos, é que se abordam muitos assuntos que tangenciam o Reiki, que tem interligação, a parte da energia ali permite se interligar aos conteúdos, mas não é Reiki. Então, eu quero que o meu aluno saia do curso com o conteúdo básico do Reiki, sabendo o que é aquele conteúdo, sem as dúvidas, usando algumas técnicas que eu selecionei, das técnicas tradicionais japonesas. Também não são muitas técnicas, porque ao longo do tempo eu observei que os alunos não usam. Então, tem a técnica, está disponível, mas a correria do dia a dia, a falta de disciplina, a pessoa vai esquecendo e realmente não se utiliza da técnica. Então, eu também reduzi o número de técnicas para algo que realmente é útil e que pode ser implementado com tranquilidade pelo aluno. Dessa forma, esses cursos que são mais abrangentes, que são mais demorados, eles entram com outros conteúdos, falam-se de cristais, falam-se de tarô, falam-se de mandalas, fazem exercícios, fazem dinâmicas. Não estou aqui criticando os cursos ou o conteúdo deles. Não, eu só estou separando as duas coisas. A minha opção e a opção de outros mestres e de outros sistemas. Eu me ataquei muito bem a isso, falando apenas sobre reiki e sobre algumas técnicas que eu insiro dentro dos cursos. Eu acho que tem uma utilidade muito grande. Então, vale a pena realmente moldar o curso dessa forma. A respeito, quem monta de outra maneira, quem apresenta conteúdos de outra maneira. E vejo, observo, os alunos observam o resultado das turmas para quê? Para tentar manter o curso de uma forma que ele seja interessante. Na medida que eu notar que os alunos querem que se insiram outros conteúdos, eu vou abrir algumas inserções, abrir algumas brechas. Dependendo da quantidade de informação, realmente, às vezes, precisa se alterar o tempo de duração. Então, esta é uma observação que eu faço sobre os cursos presenciais. Normalmente, a gente faz o curso um pouquinho dividido. A gente tem ali em torno de umas duas horas de teoria, de conteúdo, de dúvidas e de conversas. E algumas dinâmicas de aplicação de reiki, alguma coisa assim. Que eu faço nas pessoas para estabilizar, para equilibrar o grupo. A gente faz uma pausa. Logo em seguida, a gente tem as iniciações. E as iniciações também são individuais. A sala fica separada. Eu preparo a sala, preparo o consílio, preparo a parte energética. E trago um a um dos alunos para que seja feita a iniciação. Provavelmente dito. Eu acho esse sistema muito interessante, porque fica o ambiente preparado para cada pessoa. A vivência de cada um é particular. Os mestres, mentores espirituais, os amparadores, de cada pessoa, se manifestam de forma diferente. A medida que a pessoa recebe a iniciação, ela vai para uma outra sala e vem a próxima. Existe a possibilidade de iniciações em grupo. Ou seja, eu coloco uma fila de cadeiras, as pessoas ficam todas sentadas. E o mestre inicia um, inicia outro, inicia outro, inicia outro. Todas no mesmo ambiente, todas na sala. Já participei de turma, já fui iniciado desta forma. Acho interessante também. Há um ganho do grupo, da energia do grupo. Mas eu particularmente prefiro iniciação individual. Eu acho que a iniciação do reiki é um momento muito especial para a pessoa. É um divisor de águas na vida da gente. Há um momento antes do reiki e um momento depois do reiki. Então, eu procuro valorizar muito esse momento da iniciação. E que a pessoa esteja realmente apenas com ela e com seus mentores ali, com as suas energias. Para que seja feita a iniciação no sistema que ela escolheu, no nível que ela escolheu. Depois que terminam todos, o grupo retorna. E a gente faz uma troca de ideias, uma troca de informações. As pessoas compartilham as vivências. Eu compartilho algumas percepções que eu tive. E a gente dá sequência um pouquinho mais de teoria, de algumas técnicas. E já se vai para a prática das técnicas. Eu já ensino a técnica praticando. Não adianta ficar vendo a teoria e depois colocando a prática. Então, a gente já está com o novo reikiando ali, recém formado. E ele já coloca em prática. Tanto a aplicação, os pontos principais. Quanto alguma técnica que eu ensino a prática de reiki. Então, era isso que eu gostaria de comentar. Eu creio que muitos alunos procuram um curso um pouco mais rápido, um pouco mais focado. Enquanto que outros preferem um curso mais longo, com mais interação, com professor, com turmas maiores. Respeito a todos, as escolhas. E penso que cada um deve realmente procurar, deve se informar e buscar qual modelo que ele se adapta mais. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Talvez, assim, um pequeno apontamento de que o meu curso, a parte teórica, ele é bem técnica, ele é bem focada no reiki. Com o conteúdo que eu tenho, tanto da parte prática, que eu trago exemplos para a aula, para ilustrar algumas coisas. Quanto com a parte teórica, que eu sou bem criterioso. Isso também é algo que vale a pena a gente mencionar. Então, era isso, pessoal, que eu teria para comentar. Para finalizar aqui, uma observação que eu notei em alguns vídeos do YouTube. Eu peço que vocês cliquem no botãozinho de gostei, que tem ali embaixo, né? Ou até no botão de inscrever-se para participar do meu grupo de vídeos que eu vou colocando. O botão de gostei é interessante, porque a gente vai vendo que as pessoas estão vendo o vídeo e estão realmente gostando, estão concordando ou até discordando das ideias aqui. Tem a parte de comentários um pouco mais embaixo, que também o pessoal pode deixar a sua opinião. Obrigado.